A música que é a letra do Novo Guilherme, que é o filho da letra de garotos que não dava em inglês lá em Nova Iorque, mas não conseguia encontrar o presente. Tivemos a chance de fazer essa música juntos. Aquela levasca. É, aquela levasca. Aquele freio, o filho. Então, vamos. A música. 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 A música.